E passado os dois anos do término da construção do equipamento, que vai substituir o Museu Nacional dos Coches, foi hoje transferida a primeira viatura para o novo edifício, que custou 39 milhões de euros. Começou hoje o processo de transferência dos coches do Museu Nacional para o novo edifício. O primeiro coche a ser transportado vai ser o Landau do Regicídio, que data do século XIX. A inauguração do novo museu é no dia 23 de maio, a altura em que se assinalam os 110 anos do Museu Nacional dos Coches. Nuno Vassal, o diretor-geral do património, considera que o novo edifício é um marco importante da arquitetura em Portugal. O novo museu tem quase duas valências. Uma é um marco da arquitetura para a Flávia da Arquitetura em Portugal, que foi, como sabemos, desenhado por Paulo Mendes da Rocha. E, por outro lado, uma apresentação totalmente diferente, que vai ser feita destas viaturas, que são obras de arte por excelência, vão ser enquadradas num ambiente algo diferente. O museu tem que ser disponibilizado, tem que levar ao usufruto da população e dos nossos visitantes. Agora temos as condições reunidas para poder abrir. No total, 70 coches, alguns também provenientes da exposição do Palácio do Calde, Vila Viçosa, vão ser transferidos para as novas instalações. Após a inauguração do novo edifício, o antigo Museu dos Coches, monumento construído pela Rainha Dona Amélia, vai continuar a ser motivo de visita. Lá poderão ser vistas algumas viaturas do aparato e ainda a Galeria dos Reis de Portugal. Com 15 mil metros quadrados, o novo edifício de autoria de Paulo Mendes da Rocha é composto por dois complexos e quatro pisos. A inauguração oficial está agendada para dia 23 de maio.